Dona Carmencita faz questão de mostrar a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. De fato, de direito, advogada. Aposentada desde 2018, a idosa não deixou a idade falar mais alto. A dona Carmencita trabalhou a vida toda como servidora pública estadual em Goiânia. Quando se aposentou, veio para Inuma, cidade do interior. Com o tempo de sobra, ela assumiu a presidência do Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui da cidade. E aí começou a defender o direito dessas pessoas. No coração dela, ressurgiu a vontade de se tornar advogada. A ideia de defender direitos de pessoas idosas me acompanha desde os anos 80, quando eu comecei a trabalhar com idosos na extinta LBA. Mas o tempo foi passando e eu não consegui realizar esse sonho de fazer faculdade. Eu sempre dizia que eu ia me aposentar como promotora. Ela cursou direito aqui mesmo, em Inhumas. O curso era presencial. E enfrentar uma faculdade com tantos colegas jovens seria só o começo dos desafios. Eu senti, sim, o preconceito pela minha idade. E até os próprios professores não conseguiam entender como uma mulher aposentada, com mais de 65 anos, está cursando numa universidade. Eu tive Covid e a minha memória foi afetada. Então, aquela dificuldade que o colega não tinha em memorizar uma aula, eu tinha que anotar tudo. E até nisso eu era alvo de piadinha. Além do preconceito, a dona Carmencita ainda enfrentou outras dificuldades causadas pela pandemia. Em 2020, as aulas presenciais pararam. E tudo começou a ser feito pelo computador. E foi um esforço, porque foram cinco anos, dois, um ano e meio online e os outros presencial com aula das seis às dez horas da noite. Com 70 anos, ela recebeu no último dia 26 de agosto a carteira de advogada em uma cerimônia que aconteceu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás. Agora, exercendo a profissão, ela vai continuar se dedicando aos direitos dos idosos. Uma causa que corre nas veias. Eu pretendo atuar nessa questão da violência financeira para demandar sobre esses empréstimos fraudulentos. A história de coragem, força e superação já está escrita e vai ser exemplo para muita gente. Seja qual for a sua idade, procure viver como se fosse o último dia.